Preço, R$ 96.990 no Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex Automático 2019 R$ 98.700 no Honda HR-V EX 1.8 Flex CVT 2019 Potência em cavalos, 139 aos 5.750 giros no Renegade 139 aos 6.300 giros no HR-V Custo potência em reais por cavalo R$ 697,77 no Jeep R$ 710,07 no Honda Potência específica em cavalos por litro 79,6 no Renegade 77,3 no HR-V Torque em kgfm 19,2 aos 3.750 giros no Jeep 17,4 aos 5.000 giros no Honda Peso em quilos 1.270 no HR-V 1.480 no Renegade Peso potência em quilos por cavalo 9,1 no Honda 10,6 no Jeep Velocidade máxima em km por hora 182 no Renegade 175 no HR-V Aceleração de 0 aos 100 km por hora 11,1 segundos no Jeep 11,2 segundos no Honda Consumo na cidade com gasolina em km por litro 11 no HR-V 10 no Renegade Consumo na estrada com gasolina em km por litro 12,3 no Honda 12,0 no Jeep Tanque de combustível 60 litros no Renegade 51 litros no HR-V Autonomia em km 720 no Jeep 627 no Honda Porta-malas em litros 437 no HR-V 320 no Renegade Equipamentos de série nos 2 40 itens Freios ABS Bolsas infláveis frontais Alarme antifurto permétrico Câmera traseira para manobras Cintos de 3 pontos para todos os ocupantes Encustos de cabeça para todos os ocupantes Controle eletrônico de estabilidade e tração Assistente de partida em rampa Faróis de neblina Repetidores laterais das luzes de direção Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para cadeirinha infantil Ar-condicionado automático Ar quente Direção com assistência elétrica Ajuste do volante regulável em altura e profundidade Troca de marchas no volante Apoio de braço para o motorista Controle automático de velocidade Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros Ajuste elétrico dos retrovisores Rodas de liga leve nas medidas 215-55R17 no Honda 225-55R18 no Jeep Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro bipartido irrebatível Comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque Luz no porta-malas Alças de segurança no teto Freio de estacionamento elétrico Rádio com conexão USB Interface Bluetooth Volante multifuncional Computador de bordo Contagiros Indicador de temperatura externa Equipamentos de série somente no HR-V 4 itens Bolsas infláveis laterais Faróis com refletores duplos Auto-hold CD player Equipamentos de série somente no Renegade 11 itens Alarme antifurto volumétrico Faróis com regulagem de altura Luz traseira de neblina Monitoramento da pressão dos pneus Sensores de estacionamento traseiro Ar-condicionado duas zonas Bancos revestidos em couro Luz no porta-luvas Sistema start-stop Espelhamento da tela do celular Termômetro da água do motor Equipamentos de série 11 itens no Jeep 4 itens no Honda Resultado final Segundo lugar com 21 pontos Para o Honda HR-V EX 1.8 Flex CVT 2019 Primeiro lugar com 25 pontos Para o Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex Automático 2019 Caix você tem um tempo O Freire Renegade Longitude 1.8 Flex Acompanhe o Zemean break Bape Key Acompanhe o Zemean Bupole TipoLuc